e fala aí pessoal sejam bem-vindos a esse vídeo aqui do canal domenico 505 no vídeo de hoje bom vou tentar voltar para casa é isso e ativar o banco o bônus de banda né o cachorro cedo de novo bicho o cachorro cedo o caramba pelo menos mais de 100 de dano eu sei que ele bate 600 dá mais de 200 de dano e agora vamos atravessar o oceano o que é nota do explorador né vamos pegar nota do explorador porque sim caramba ver a opção aqui é novo vai na frente nota do explorador desse delegado de 11 fica por aqui tem que achar ela e aí também né para o meio não dá muito certo não bicho e não vai ficar perna própria não bicho é só correr e depois o rex 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 e depois que eu falo que ele vem tentar falar o rex o rex o rex 12 mil dividido mais ou menos uns 400 mil dividido caramba foi de base caramba, precisava, estou aqui também vou começar o pautando dois pontos em dano e um ponto em vida vai ficar mais incêndio do que de ataque o outro também tem que ocupar ali vem cá lobo vem cá vem cá vai fugir por quê? o rapto não pô e o rapto está quase morrendo deixa eu ver com o rapto aqui espera a vida dele eu acho que é melhor se eu continuar eu levar esse rapto para base porque senão ele vai morrer então é isso eu vou pausar o vídeo e vou voltar para base porque senão o rapto vai acabar morrendo é isso beleza estacionei o lobo ali e vou explorar com esse daqui vou ir para a caverna onde eu vou explorar com o lobo mas só que eu vou ir farmando com o lobo tá ligado? talvez esse negócio fique para o próximo vídeo talvez fique para o próximo vídeo até porque é assim tá ligado? é isso para o lobo por que é que eu não vou com os dois lobos? porque mano, o bicho fica tentando atravessar as pedras o bicho não sabe passar pelo lado da pedra não ele tem que tentar passar por cima aqui uns 300 de dano esse lobo você causa fácil esperar recuperar a estamina né? porque assim eu vou deixar essa missão aí porque se aparecer o rapto alfa ele vai de base ali o rapto alfa vou salvar aqui antes de tentar enfrentar o rapto alfa porque sim, tá ligado? vem cá vem cá vem cá vem cá foi de comes e bebes cadê o alfa? o alfa tá aqui ó vem cá alfa rapto alfa acho que ele pode pular no mim ainda não pular no mim não vou pular no mim vou pular no mim a impressão eu vou matar ele com facilidade extrema com esse lobo opa o lobo pôr mais um nível vou botar dano bicho ele tá ficando potente bicho e aí acho que é o peito também ó o peito também vou colocar mais um ponto em vidro porque sim, tá ligado? é um titano a próxima caverna que eu vou explorar agora tá no mapa só que eu não vou explorar nesse vídeo vou arrumar um pouquinho com o lobo porque sim, tá ligado? no próximo vídeo eu vou explorar essa caverna é isso eita foi de comes e bebes é isso, tá ligado? ah velho, tá do lado de diplodoco cara, o diplodoco eu vou ficar jogando pra longe tem que capotar os dois diplodoco pra poder capotar o rato tem que capotar os dois diplodoco muito fraco do caramba, bicho só tem que tirar dois caras de vida aí o diplodoco, cara todo rato bem forte tem que ter um plano diplodoco, cara eu vou capotar o rato olha aqui essa formiga chata do caramba essa área que tá no lado aqui que eu acerto só o rato aí pra me enfrentar, pra me enfrentar carbone caramba agora eu tô laxcado será que eu vou ir de comes e bebes? será que o lobo vai... caramba, bicho ô lobo pelo que diz o jogo tem um rato por aqui ou mais, né ali, do outro lado será que eu consigo escalar esse aqui? aqui é o segundo aqui, filho consegue o lobo é 4x4, bicho tá, rapto beleza opção concluída olha só que bacana olha só que bacana sela pra pra galo em mim, meu bicho aí sim, bicho beleza beleza eu vou voltar lá pra caverna porque sim, tá ligado? é isso e esse foi o vídeo se gostou deixa um like se não gostou deixa um dislike faz maratona do canal se gostar do conteúdo se inscreve até o sininho é isso falou e fui ah, e comenta alguma coisa pra engajar